É isso aí galera, mais uma aula pra vocês, essa aula agora de iniciação, o batera que não sabe tocar nada, 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 tem lá teu filho, tem tua irmã, tem sua esposa, você mesmo que nunca tocou bateria, essa é a aula pra você funcionar, pra você começar a tocar, ó, tá nem do basicão do zerado e vai chegar no final dela tocando bateria com virada e ataca de prato, ok? Um abraço!